Economizar e poupar tem que começar desde cedo. Mas como fazer com que as crianças tenham essa educação financeira? E quem vai nos dizer isso? Claro, a nossa consultora financeira, a Mônica. Mônica, como incentivar as crianças a começar a poupar desde pequenininhos? Bom dia, Luziane. Estamos mais uma vez aqui no programa Viver Bem para a gente dar dicas sobre como viver a sua vida financeira tranquilamente. Bem, a gente precisa criar o hábito nas crianças de poupar e que eles precisam também saber que os recursos materiais não são infinitos. Hoje a tendência é que os casais diminuíram a quantidade de crianças, de filhos na casa. Então, por isso, as crianças são sobrecarregadas de mimos, de presentes, porque elas são o centro da atenção. Então, o casal deve sempre se preocupar de não estimular o fato da criança ter tudo o que ela quer sempre, a cada momento. Por quê? Porque ela vai pensar que sempre vai poder ter todas as coisas. E quando a criança vai crescendo, os presentes vão ficando mais caros. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não satisfazer todas as vontades do filho. Deixe os presentes, principalmente os mais caros, para as datas especiais, para que eles possam realmente se deliciar com aquilo que foi ganho. Bem, é importante que você leve a criança quando você for fazer alguma compra na rua, para que ela possa perceber que o dinheiro tem um valor e as coisas têm valor também. Eu não te aconselho a levar quando for no supermercado, porque o supermercado é um alvo de coisas atrativas para a criança. Então, sempre ocorrem aquelas birras famosas, né? E nem em lojas de brinquedo ou lojas que tenham muitos produtos que estimulam a criança a consumir. Uma boa dica para estimular a criança é você comprar aquelas notas de brinquedo. Elas são imitações de todas as notas que a gente tem. Tem nota de 1, 2 reais. Quer dizer, agora não existe mais nota de 1, só moeda, né? Mas tem a nota de 5, a nota de 20. Então, a criança vai perceber que cada nota tem um valor e para cada valor eu tenho um produto correspondente. Então, você pode fazer brincadeiras de supermercado em casa, para que ela possa aprender. E você pode também pegar moedas e ensinar para ela que, por exemplo, 10 moedas de 10 centavos equivale a 1 real. 10 moedas de 1 real equivale a 10 reais. Para ela entender essa questão do valor numérico e da moeda de troca de cada nota. Bem, eu aconselho que você estimule sua criança a poupar desde cedo. Então, é muito legal você comprar um cofre para ele, tá? Procure um cofre bonito, que não tem um preço muito caro. E esse cofre, ele vai ter um destino específico. Então, eu uso muito com o meu filho isso. Ele quer comprar um presente mais caro. Então, a gente economiza durante o ano. Então, a data para abrir o cofre é sempre o aniversário dele. Então, nesse aniversário, a gente vai abrir o cofre porque ele quer comprar um celular que possa colocar os jogos que ele gosta. É uma forma de incentivar as crianças que dinheiro não dá em árvore, né, Mônica? Como a gente estava falando antes. Essa seria uma forma de mostrar que ele precisa economizar, mas essa economia vai ter um fim interessante. Com certeza. A criança, ela precisa saber que os bens materiais, eles não caem do céu. E que, para mim, adquiri-los um bem de consumo mais caro, eu preciso de planejamento. Bem, uma outra dica é que o pai, quando a criança completar 5, 6 anos, comece a dar um dinheirinho para ele, ou por semana, ou por mês. A famosa mesada ou semanária, né? Tem alguns pais que trabalham com o dinheiro por semana. Mas, é importante lembrar que ele tem que aprender que acabou, aquele dinheiro acabou. Você não pode, quando for na quarta-feira, se você estipulou, dar 10 reais por semana. Quando for quarta-feira, acabou, você dá mais 10 reais. Porque aí a criança não vai aprender o que ela precisa aprender. Que o dinheiro acaba e você tem que se virar sem o dinheiro, tá? Essa seria uma forma interessante de mostrar para essas crianças, e uma forma até interessante, né, Mônica, de quando elas se tornarem adultos, elas serão os adultos responsáveis com o dinheiro, né? Não se deixarão a ser tomadas por dívidas, né? Serão adultos conscientes com o seu dinheiro. Isso mesmo. Então, a educação começa de cedo. Não é só a educação que envolve leitura, escrita, matemática, mas a educação financeira é muito importante para criar adultos conscientes, adultos que serão no futuro felizes porque não estão endividados, porque não são apegados demais a recursos materiais. Mônica, e qual seria a dica? Que muitos pais têm esse problema, né? A criança quer aquilo, começa a fazer birra, tipo no supermercado, né? Rolam pelo chão, faz todo tipo de birra para conseguir o que quer, o dinheiro do pai. Isso não é interessante para a vida dela, né, no futuro? Não, porque ela vai criar uma, ela vai crescer uma criança que acha que pode tudo. Então, assim, não ceda. Eu vou dar uma dica como mãe, porque eu já passei por isso. Ignore a criança, saia de perto, deixe ela pensar que está sozinha, você fique observando de longe, porque ela vai levantar, vai parar a birra. E assim, você pode também usar a forma de negociação. Se você pode comprar alguma coisa de quatro, cinco reais, então você fala, olha, a gente vai no supermercado, você pode escolher uma coisa. Então, ele vai ter que aprender a escolher. Então, se ele escolheu o iogurte, por exemplo, ele não vai poder pegar o pacote de bolacha, né? Se ele escolheu a bolacha, ele não vai poder pegar o chiclete. É uma forma também de negociar e a criança perceber que ele tem que escolher somente uma coisa, ele tem que priorizar, ver o que é mais importante para ele naquele momento. Então, a educação financeira tem que começar desde cedo. Isso mesmo.